Vamos agora com as informações de política. Rosiane Carvalho conosco. Bom dia, Rosi. Oi, Arthur. Bom dia. Bom dia para os ouvintes da Bairro de Nios de Fusora. Também quem está conosco é o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, que foi eleito o presidente da CPI da pandemia. Foi decidido ontem pelos senadores para comandar os trabalhos. O vice-presidente é o senador Randolfe Rodrigues e o relator da comissão será o senador Renan Calheiros. Mas, senador Omar Aziz, conosco. Obrigado por atender a nossa equipe. Bom dia. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Bairro de Nios. É um prazer estar aqui. Vamos lá, Rosi. Senador Omar, primeiro, muito obrigada por atender a nossa solicitação de entrevista. A gente sabe que a sua agenda está muito concorrida. Seu nome está sendo aí reproduzido em várias matérias em função da presidência da CPI da pandemia que o senhor foi escolhido ontem. Eu lhe pergunto qual... o que o senhor acha que é o mais importante, que é a sua responsabilidade, que o senhor não pode falhar nesta função que o senhor foi escolhido neste momento em que o país passa e que o seu estado, o Amazonas, também está situado no contexto da pandemia. Eu acho que tem vários pontos de responsabilidade, não só minha, como presidente, mas de todos os membros da CPI. Uma delas é não politizar. É fazer uma CPI literalmente técnica para que nós possamos chegar a conclusões verdadeiras, conclusões em cima de fatos que ocorreram, porque não é normal você chegar a 400 mil mortes no Brasil e hoje mesmo o prefeito de Manaus soltou uma nota ontem dizendo que acabou as vacinas na cidade de Manaus. Então, é uma preocupação muito grande que nós temos em relação a isso. Esse é um ponto. Segundo, a CPI, ela vai investigar fatos. Não é pessoas, são fatos. O que deixou de ser feito? Por isso que nós vamos fazer uma cronologia da Covid. Desde o primeiro-ministro, que era o Mandetta, até agora, em cima disso, nós tirarmos conclusões e o relatório tem que vir ao mesmo tempo, mostrando aqueles que, porventura, falharam e com propostas para que não possa ocorrer novamente o que está ocorrendo hoje no Brasil. Um dos outros, os outros dois principais membros dessa CPI, o senador Randolph e o senador Renan, que foi escolhido pelo senhor como relator, eles têm se posicionado como oposição ao governo. O senhor disse que uma das principais responsabilidades é não politizar. Como é que o senhor vai equilibrar essa presidência, tendo esses dois membros ao seu lado, que são oposição declaradamente, e diante de todas as pressões naturais do período, porque nós estamos num período também pré-eleitoral, né? É natural. Não há no Senado eleitos técnicos, são políticos. Mas tem que ter a responsabilidade. O senador Renan Calheiros já foi ministro, quatro vezes presidente do Senado. O senador Randolph é a segundo mandato como senador da República. Apesar das posições políticas, acreditamos que ninguém que perdeu um familiar, que perdeu um amigo, uma CPI, como eu digo, ela está na casa de todos nós. Não tem ninguém no Brasil que não conheça alguém, que não tenha alguém dentro da família, que não tenha perdido uma pessoa querida. Nós não temos o direito de politizar a quantidade de órfãos que essa Covid está deixando. Quantos pais se foram e deixaram seus filhos órfãos? Quantos amigos nossos se foram? Quantos parentes se foram? Então, nesse sentido, eu acredito que o bom senso vai prevalecer. A questão 22 não pode passar por uma CPI. Não é uma CPI que pode definir os rumos do Brasil. Hoje mesmo, dando uma entrevista para uma rede de televisão, me perguntaram sobre o Paulo Guedes falando onde está a Coronavac. Que eu saiba, o Paulo Guedes é um é um ministro da Economia e não entende absolutamente nada sobre vacina, como eu também não entendo de foguete. Eu sou engenheiro civil, então se você perguntar como é que eu faço um foguete para ir para a Lua, eu não vou te responder. Então, cada um no seu cada um. Então, esse bate-cabeça, o presidente fala uma coisa, o governador fala outra, o prefeito fala outra, que nós chegamos a esse caos que nós estamos vendo. O Brasil demorou a entrar nos consórcios, o Brasil demorou a encontrar um caminho para comprar vacina. O único país que fornece o IFA para produzir vacina no Brasil é a China. Aí vem o ministro da Economia e agride a China. Então, essas coisas todas têm causado mortes, têm causado óbitos. Então, eu me coloco numa situação, pela experiência que eu tenho, pela longa trajetória política, e entender que a gente não pode brincar com isso e eu não vou permitir que a gente politize. Não dá para chegar ali no Senado, na CPI, e achar que nós vamos resolver o problema enforcando alguém. Essa CPI é diferente das outras, Rosiane. Essa CPI, se você já acompanhou algumas CPIs em vários locais, CPI que vai apurar a denúncia de corrupção, de desvio, de má gestão. Quando você tem uma CPI dessa, geralmente se estanca o que está acontecendo de errado ali, porque todos ficam com medo, as pessoas estão praticando alguma coisa errada, deixam de praticá-la, quando a CPI está lá, ou uma investigação está lá, já o vírus não vai parar de infectar as pessoas, porque nós começamos a CPI ontem. Não vai parar. Ele vai continuar existindo. Então, nós temos que ter o discernimento de não politizar e procurar levar a verdade à população. o que está acontecendo no Brasil e o que a gente pode fazer para não deixar isso continuar acontecendo. Uma das questões que estão sendo colocadas como possibilidade de investigação é se houve uma deliberação por meio de algumas atitudes, uma interpretação que efetua de atitudes de membros do governo e do próprio presidente, como provocação, enfim, como tentativa de dar para a imunização de rebanho, que as coisas acabaram chegando nessa condição. O senhor acabou de comentar a respeito de uma declaração muito feliz do ministro da Economia, Paulo Guedes, a respeito da vacina e que tem que causar problemas das relações internacionais do Brasil para a aquisição do que é preciso para imunizar a população. No final de semana, o ex-ministro da Saúde, Pazuello, circulou em Manaus num shopping da cidade, um ambiente fechado e sem máscara. Isso foi interpretado pela mídia nacional como um deboche em relação à CPI. O que o senhor pensa dessa conduta do ex-ministro Pazuello aqui em Manaus? Pois é, veja bem, eu falei aí do ministro Paulo Guedes. O que é que o Paulo Guedes entende cientificamente de vacina para dizer que uma presta e outra não presta? Não entendi nada. E dá uma opinião a uma pessoa importante como ele. Há um leigo que houve, um ministro da Economia, Paulo Guedes, ministro da Economia do Brasil, uma das maiores economias do mundo, dizendo que uma vacina não presta, ele vai dizer, eu não vou tomar se o ministro Paulo Guedes falou. Alguém que vê um general que foi ministro da Saúde, que estava à frente do Ministério no pior momento que o Amazonas passou, pior momento que a falta de oxigênio, ele vai para o shopping sem máscara, isso demonstra o quê? falta de respeito das vidas que se foram, falta de respeito dos protocolos científicos que é importante usar máscara, usar álcool em gel. Esses exemplos de pessoas públicas é que tem feito com que aumente o número de casos no Brasil e as pessoas não têm feito absolutamente nada para coibir esse tipo de coisa. então a CPI ela tem que criar esses protocolos, fazer com que as coisas possam acontecer no Brasil de uma forma igual para todos os brasileiros. Nesse sentido, a CPI está instalada por causa disso. Estou sendo informada aqui pela nossa produção e pela sua assessoria que o nosso tempo está encurtando, já está finalizando em função da sua agenda também. Eu tenho uma última pergunta. porque você ontem me falou que queria fazer uma entrevista na segunda-feira e hoje botaram esse horário e eu estou aqui com você. Ah, mas eu lhe agradeço e eu mantenho o meu pedido de entrevista para a exclusiva para a segunda-feira. A gente ainda vai organizar aqui com a sua assessoria. Mas eu vou finalizar com uma última pergunta que eu vou colocar duas, senador. O senhor tem 173, pelo menos 173 requerimentos já de ontem para hoje para serem analisados. A ordem que eles vão ser analisados pela comissão depende da sua vontade conforme o senhor for escalando ali as prioridades de requerimentos. Eu queria lhe perguntar como o senhor vai organizar que prioridade, que cronograma, como mais ou menos as fases que devem ocorrer a CPI da pandemia. E a outra pergunta é que é muito comentada inclusive na mídia nacional é se o governador do Amazonas será convocado ou colocar uma terceira se for possível se eu responder agora. Os documentos do levantamento da investigação que foi feito pela CPI da saúde aqui na Assembleia Legislativa serão requisitados pela CPI da pandemia do Senado? Veja bem, a CPI ela vai apurar todos os fatos correlatos ao Covid. Então os recursos que foram para o Estado do Amazonas como foram para outros estados não tenha dúvida que vai haver um senador pedindo informações como é que foi gasto no que foi gasto isso não tenha dúvida. Essa é a primeira questão. Sobre a convocação ou não ou convite ou não ao governador do Estado do Amazonas também vai ser uma decisão que a CPI irá tomar. Se tiver que ser convocado é um espaço importante para o próprio governador falar sobre o que aconteceu e o que deixou de acontecer. Por quê? Porque a CPI ela no início feita pelo senador Randolph ela cita literalmente o Amazonas. O único Estado citado no pedido de CPI é o Estado do Amazonas por falta de oxigênio quem era o responsável pela falta de oxigênio. Então o Amazonas faz parte desde o primeiro requerimento de CPI como um dos fatos a ser investigado. Fato a ser investigado. Não é condenação a ninguém. Longe de mim condenar alguém aqui de forma intempestiva. Você está entendendo? Ah, fulano é culpado. Então o Amazonas não é um outro Estado. ele é citado literalmente no requerimento da CPI. E aquilo que for necessário para ser investigado será investigado. Seja ministro assessor governador prefeito secretários municipais ou estaduais isso é o foco da CPI não tenha dúvida que será investigado. O requerimento senador só para finalizar o senhor até pretende dar que prioridade para a CPI já tem quase 200 requerimentos eu não sei quantos vão chegar mais tarde porque serão analisados amanhã após primeira votação amanhã o senador Renan Calheiros como relator ele apresenta um um programa de 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 trabalho após isso aprovado o programa de trabalho baseado no programa de trabalho que vai ser aprovado é que nós vamos ver os requerimentos pertinentes a esse programa de trabalho é lógico que não dá para que você ouça 200 pessoas ao longo de uma CPI senão vão passar anos aí e nós vamos terminar a CPI mas muitos desses requerimentos pelas informações que eu estou dentro eu só vou fazer essa análise no finalzinho da tarde porque ainda tem requerimentos entrando são pedidos de informações que são ofícios que são encaminhados então pedindo informações para estados municípios pedindo informações para o governo federal aos tribunais de contas do estado município e da união ao supremo tribunal federal sobre fake news então muitos desses e alguns é muito parecido com os outros que a gente pode juntar e ser um só requerimento que agrada ao autor do requerimento então a gente vai fazer uma compilação ver aquilo que pode ser aprovado mas com certeza o primeiro requerimento a ser aprovado é o convite aos ex-ministros e ao atual ministro que na terça-feira deverá ser o ministro Mandetta a ser ouvido primeiro a ser ouvido na CPI muito obrigada pela entrevista senador Márcio um abraço Rosiane obrigado pelo espaço